Panorama FM Panorama FM vem aqui a fração, ao pelotão do Corpo de Bombeiros de Itajubá, aonde estão se comemorando 35 anos de atividade. E nessa ocasião, várias autoridades estão presentes, e nós vamos conversar agora com o Major Giovanni, que é um dos comandantes aqui do Corpo de Bombeiros na nossa região. Major Giovanni, é um grande prazer conversar com o senhor nessa solenidade, nessa data tão importante. Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes, aos itajubenses e região. Nós estamos comemorando hoje 35 anos da instalação do Corpo de Bombeiros na cidade de Itajubá. É uma das fações pioneiras aqui no sul de Minas, e hoje nós temos a grata satisfação de estar no comando, o nome do batalhão em Varginha, e poder ter a cidade de Itajubá sob o nosso comando. É uma região próspera, uma região que traz um benefício grande econômico para o Estado, e o bombeiro não poderia se furtar de estar aqui nessa cidade, socorrendo a população que tanto merece. Pois é, Major. São 35 anos. É uma grande responsabilidade. Muitas vidas salvas, muito trabalho realizado em prol da sociedade. Eu lhe pergunto, dentro de uma enquete que já tem tempo que tem se feito, apontando o Corpo de Bombeiros como uma das instituições de maior credibilidade na sociedade brasileira, na sociedade mineira, isso aumenta a responsabilidade do Corpo de Bombeiros em relação às ações que corajosamente tem realizado ao longo desse tempo? Sim, nós temos a obrigação de cumprir com a população a nossa determinação, a nossa grade de ocorrências, salvando vidas, independente de quem seja, de classe, credo, cor, classe social. E temos a obrigação, além disso, de salvar bens alheios, até a questão de animais, que às vezes as pessoas questionam, que animais que colocam em risco a vida da população, ou que estão em risco, nós temos essa obrigação. E a cada dia a mais, nós temos que honrar esse conceito que a população tem do Corpo de Bombeiros, da confiança que a população deposita no Corpo de Bombeiros. Então, a cada dia a mais, nós procuramos especializar, melhorar os nossos equipamentos e viaturas, para que a gente consiga fazer um serviço de qualidade. Comandante, que mensagem o senhor pode deixar aqui, nesse final de ano, do comando do Corpo de Bombeiros para a população de Itajubá, para a população da região, para os ouvintes da Panorama? Sim. Primeiramente, eu desejar um Feliz Natal, um próspero 2016, não só à comunidade itajubense, como aos nossos comandados aqui. Trazer à população que o Corpo de Bombeiros está preparado para prestar o seu serviço. E temos boas notícias aqui. Nós estamos tendo uma reestruturação no Corpo de Bombeiros, a nível de Minas Gerais, e essa reestruturação vai chegar em Itajubá. Num futuro bem provável, Itajubá vai ser a sede de uma companhia, vai aumentar o efetivo, vai aumentar o número de viaturas, e vamos conseguir disseminar frações para municípios próximos, que possam diminuir o nosso tempo de resposta, nosso tempo de atendimento às ocorrências. Então, isso significa que a unidade aqui, o segundo pelotão de Itajubá, se é promovido, se eleva à hierarquia de companhia? Isso. Ele vai ser comandado por um capitão, vai ter ali dois ou três tenentes sobre o seu comando, e iremos criar novas frações nos municípios próximos, para que a gente reduza esse tempo de resposta e aumente a qualidade ainda do serviço e da nossa resposta aos incidentes e acidentes da região. Perfeito. Então, está aí um grande presente de Natal, Major, foi um grande prazer conversar com o senhor, tudo de bom, e obrigado pelas boas notícias. Sim, nós agradecemos a atenção, agradecemos a acolhida na cidade, nós esperamos que essa situação da companhia venha num futuro bem próximo. É uma reestruturação um pouco lenta por questão de equipamentos e efetivos, nós não temos a noite para o dia. Mas o comando da corporação já sensibilizou quanto a isso, e deve ocorrer dentro aí, creio, de alguns anos, para frente um pouquinho. Perfeito. Conversei aqui com o Major Giovanni Barbosa de Moraes, que é o comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, nessa festa do 35º aniversário do Pelotão de Bombeiros Militar, sediado aqui em Itajubá.